Aprendi em 1979 Era com um senhor que já sabia fazer o trabalho, me ensinou Tem um aqui, ele estava lá em baixo, estava a tirar aquela sobrinha É o do Bonner, é o mais novo Eu já tinha muitas pessoas na minha família, mas não tinha ninguém da minha família Então, Portugal é o maior produtor de corco no mundo Isso é uma árvore muito tradicional, que tem sido feito assim Há vários séculos atrás Tchau! Tchau!